Boas pessoal, sempre bem-vindos a mais um vídeo e desta vez vim aqui com o meu amigo Ricardo, fala aí. Boas pessoal, nós vimos aqui mais um episódio de DOFUS no Calabouço dos Bulbix. E desta vez, bem, vocês já ouviram, nós temos P2P, é verdade. E estamos aqui. E quisermos experimentar por isso. E temos aqui um amigo, não um amigo porque é que eu estou a controlar, mas é a conta de um amigo que ele queria vir fazer o calabouço e não podia a esta hora. Senão estava aqui a fazer o mesmo tempo que nós. Mas o Ricardo está a controlá-lo. Não é. Vamos... Um controlador. Graças. Só de um objetivo agora. É ir para nível 135. Se é que é possível. Cá, 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 cá. Oh, Ricardo. Não interessa as nações. É só no final. Eu acho que eles não nos estão a ouvir, calma-me. Eu vou pôr só mais baixo. Oh, caraca, bugou. Sequinha. Estás a brincar. Não, 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 calma, calma, calma. Estás a brincar? Calma. Estás a brincar, não estás? Pronto, já está. É tua ronda. Minha rondinha. Olha, vais para aqui, sua pequinha. E... Olha, o que interessa é chegar a eles rápido e matá-los. Memo. Tu... Bem, não vou meter mais nada. Melhor não. E aí perdi uma missão. Quer dizer, foste tu que perdeste. Não, não, não interessa. Não há que ter essas missões aqui. Já. Não, vamos fazer as missões? Matar Bulbusto? Bem. É aí, trocaste contigo. Troquei comigo mesmo. Nunca fiz isso na vida. És minha maior podre. É, foquem na espada, foquem. Claro, está na parede. Olha, por acaso, por acaso, estes gajos até são fortezinhos. Eu estava a pensar que eram mais fracos. Olha, vamos mandar um... Nós matámos, mas... Mandaram um monga lá para a frente. Vai. Ó, desir. Ó, pega. E agora como é que eu vou... Como é que eu vou... Ele vai ser para a frente, ó. Ah, nice. Assim até me vai deixar atacar. Para aqui. E protesto. Oh! Tiraram uma range. Ah, pois é. Estes gajos tiram range. Isto é uma pega. Não te quero. Ya. Por acaso, ué. Porque eu não sou essa verdadeira. Que shit. Eu não posso fazer nada. Tipo, sabes aquela cena para tirar PMs? Eu só posso... Só posso meter em cima de mim. Pois. É muito... Olha, vai começar a diversão. Vais tocar com o inimigo? Dá com a espada, é isso. Espada, não sejas burra. Agora ela vai dar a matar. Que burra. Me amou. Mas os caras... Ai, que burra. Ah, mas eu já vou matar... Ela vai... Ela vai vir para aqui. Ah, morreu. Afinal, não vai. Não vai vir. Já não vai vir. Espera aí, oh Ricardo. Espera, espera. Estou a pôr os gráficos mais mais forte. Ah, bem. E agora como é que eu saio daqui, oh bitch? E agora, carago? Hum? Eu não faço nada. Assim não consigo fazer nada. Ah, Ricardo. Só me dá esse trabalho. É, não posso fazer nada. Ah, xalá. Matar... E agora? Olá. Não. Sim, estava quase que me acertava. Não. E agora? Você não topou. Você não topou. Não. Vamos ter que matar-te. Matar-te o clone. Vamos subir para quem fizeste clone. Ah, quem dá a levar com os golpes não és tu, é o clone. Fiz levar com os. Fiz que dá a volta, se calhar. Ah, já sei. Já sei, tenho uma ideia. Não, vou matar o teu gajo, está bem? Matam-o, fulgo. Não. Tu não podes o matar. Ei, cura-o. Deixa eu ver. Ah, não está. Ah, já. Assim o dubelé não é estúpido. Boa. Podia já ter trocado com o dubelé. É, mas ao menos ele vai sair. Que agora o dubelé vai sair da frente. Vamos ter que esperar mais uma onda. Não. Tudo por causa deste dubelé. Sã. Diverte-te. Cuidado com aquela armadilha que tira tubelé. E... Não consigo. Não consigo dar 3. És um noob, meu. Noob. Ah, que lá. Com N gigante. Com N gigante. Ah, já sei. Não posso. Um PM. Me, 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 me. Eu vou matar essa dobi-flor. Nice. Very nice. Bem. Fúria. Boa. Estes para já. Para já são podes. Mas ao final vai ser lixado. Olha, um coletor está a ser atacado. É, é. Vamos sair a meio para ir defender. Acaba, 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 acaba. Vamos defender. Vamos acabar. Mata isso, mata isso. Eu não quero defender. Não? E eles vão defender. Certeza. Olha que não sei. Não, pô. Agora está tanta gente online nesta guilda. Espera aí. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar aí. Sim, para quem não sabe. Nós estamos numa guilda muito alta. Estamos numa guilda que se chama Portugal. Basta vocês serem pt's que podem entrar logo, pessoal. E é uma guilda muito boa. Muito mesmo. Ai, é a minha vez. Quem está no lano? É o Bruno. Ei, é sério. Eu só tinha 24 de vida. Não o viste? É, não. Olha, deixa eu ver. Olha cá, pô. É impossível. Olha, olha. São dois duzentos. Não, três duzentos. Um de cento e noventa e nove e um de cento e noventa e dois. Não tem os hipóteses. Se entrássemos todos. Não, não. Olha, estamos poucos online. Ah, tinhas dito. Éramos muitos. Pensava que estávamos muitos. Não vale a pena. Somos nível baixo. Às vezes estão para aí mil gays online agora. Memo. Ah, bastava a líder nível duzentos ou alguma coisa assim. Não, já partimos tudo. E ajudávamos. Tu ganhaste ítems, eu não ganhei. Bem, não interessa. Let's go. Próximo. A despachar isso que eu quero ir para o final. E aí, vamos lá. É, é. Pois é. Olha, olha, olha. Oh. Eu vou para ali. Não, era eu. Era eu. Tchauzinho. E agora eu fico aqui atrás. Olha, eu não consigo sair. Não, consegues, consegues. É o último já? Oh. Não. Ei, é. Ei, é. É o Bulbino, brother. Não entres, não entres. Tá bem, calmo. Deixa eu ver o que é que nós temos que fazer. Clica no para mostrar. Não. Tá bem, pronto. Eu sou o monguinho, não me apetece. Ah, bem, pronto. Então nós temos que os derrotar. Sem atacar diretamente. Mais. E... Deixa eu ver. O que é que tem que fazer mais? Nós não podemos terminar numa cela ao lado de um aliado. Easy. No inbox e falava, ele vai até a tua beira. Por isso... Ah, peraí. Olha que eu vou me auto-alejar. Ai. Vamos. Vou dar um tapa. Ai. Ai. O que é isto? Quando quiseres. Eu entro. Cala. Ah. Ok, eu vou ficar aqui. Bem, não interessa. Com licença. Com licença. Não, não interessa. Ah, já o bapá. Olha, olha. Ah, sério. Não te esqueças. Fazer a primeira missão. Qual é a primeira? Ah. E não fiques à beira de um aliado. Estás a ouvir. Ok. Não fico à beira de um aliado e derrotar-te os monstros e provocar danos direto em todo Não, não, não. Aquele de derrotar os monstros não vamos conseguir e também não interessa. Então, quais são as missões? Calma. Quais são as missões? As missões é, não termines à beira de um aliado. Mais. E a primeira missão que está aí, as mãos limpas. Mãos limpas. Que por acaso calhou de aparecer. Ou seja, é... Só podemos, tipo, podes tirar a minha vida toda. Tá bem. E depois é só dar um toquezinho para aí, sei lá, com educação ou assim. Mas tu não consegues. Tem que ser eu. Eu consigo fazer isso. Eu consigo, oh. Queres ver? Não, não quero ver. Consigo. Então, mas se terminar... Ah, isso está morcando, meu. Terminaste à beira. Estás a ver... Olha. Desculpa. Olha, tu hai de ti. Tu hai de ti que não faças a primeira. Ok. Tu hai de ti. Calma. Estás a ver... Desculpa. Caraca. Eu, tipo... É que eu, como era a invocação, esqueci-me que era um aliado. Olha, vai, vai, vai. Vai ficar à beira. Primeiro, essa missão já foi lixada por ti. Não ia ficar à beira. Eu sei, não ia. Eu sei, eu sei, eu sei. Vou brincar. És um estúpido. Oh, Mau. Perdi a missão por aqui. Oh. Oh, lixete. Mas ele tem muita vida. Ei, me trouxe à frente. Olha, ataque a este, mas não o mates. Este aqui. Tu não consegues matá-lo, mas manda a Sars estar acressiva. Manda a Sars estar acressiva. Deixa estar. Ah, tu é que sabes. E... Corta. Pronto, pronto. Já chegou, Ricardo. Vamos acabar isso do caralho. Ah, bem, deixa eu ir. Olha, olha. Tchau, Bambuto. Ganhamos com uma missão perdida. Muito bem. Por tua causa. Ah, por mim. Eu fiz tudo. Espera aí. Ora bem, ganhamos algum dinheirinho. Também ganhamos estas missões que são boas. Já tenho 245. Kappa Kappa. Acreditas que... Olha, o único calabouço que me falta desbloquear é o... Lá da Otomei. Lá da Otomei. Já. Falar. Deixa-me ler, deixa-me ler. Belbon. Podes. Já chega. Já chega. Bem, vamos acabar. E por aqui. Este é um dos nossos calabouços que vamos fazer com P2P. Esperem por mais. E por mais coisas diferentes. Porque eu agora com P2P vamos... Ah, pois é, pois é. E vamos ensinar como ter P2P sem gastar dinheiro. Sem gastar. É, sem gastar dinheiro verdadeiro. Pronto, com o dinheiro do jogo. Mas fica para o próximo episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Alguma coisa a dizer, Ricardo? Não. Não custa nada. Posso imitar o riso daquela? Não, Prato, calma. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Depois eu deixo o link que vai ser muito fixe. Está bem. Está bem. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Tchau, tchau